É setecentas por minuto e o vovô gosta de sacaca Caça, 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 Caça Esse é a Didi do Baile, tá lançando a nova moda Ela empina o rabetão e os menor lança o do maloto Depois do bailão, vamos cair pra minha teta Hoje a festa é na minha goma, eu vou socar tua boceta Hoje eu vou botar tudo na tua boceta Vem jogando porcetão, vem jogando porcetão O moleque é polado, vem jogando porcetão Vem jogando porcetão, vem jogando porcetão O moleque é polado